No distrito de São Vítor, em Governador Valadares, um oficial de justiça com o apoio da Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial contra um homem de 62 anos. Segundo a justiça, ele tinha que sair da casa onde mora porque a mulher tinha uma solicitação de medida protetiva contra o investigado. Ao ver os policiais, o idoso tentou se esconder. Os PMs fizeram um cerco no imóvel. No local, foram apreendidas armas de fogo e munições. O sargento da Polícia Militar, José Almeida, tem outros detalhes. Esse indivíduo, ele agrediu, ameaçou a companheira dele e ela solicitou a ocorrência, pediu medida protetiva e nessa data o juiz determinou que ele fosse retirado do lar. Em deslocamento, a viatura compareceu ao local, em distrito de São Vítor. Em primeiro momento fez contato na residência, onde o autor tentou se esquivar, não queria abrir o portão para a equipe policial, sendo aí persuadido. Posteriormente, a equipe adentrou o local e informou ele da situação, que ele teria que cumprir uma medida judicial para sair da residência. E quando foi questionado sobre a arma de fogo, ele relatou que tinha sim uma arma de fogo, foi feita a busca na casa e encontrada uma arma de fogo. Posteriormente, os militares desconfiaram da atitude do indivíduo, ele estando um pouco nervoso, e revistaram a casa novamente, logrando êxito de localizar mais uma arma de fogo e diversas munições.